Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui trazer novidades pra vocês da Vitória Modas. Gente, a Vitória Modas está com muitas novidades aqui pra vocês essa semana, certo? E a gente vai mostrar aqui, iniciando, mostrando esses lindos shorts, que eles são em begaline, tamanhos P, M e G. Fica no valor de R$10,00. Olha só, gente, R$10,00, tamanhos P, M e G, certo? Ela tem uma imensidão de variedades em modelos, certo? Elas são fabricação própria. O begaline dela, gente, é o begaline de primeira, que tem uma elasticidade muito boa, estica super bem, veste muito bem os begalines, certo? É o lindo short, fica de R$10,00, P, M e G, o tamanho. Mas ela também tem um tamanho GG, que a gente vai mostrar aqui pra vocês, tudinho, certo? Então, vamos conferir o vídeo comigo até o final. Eu deixei passar bastante foto, porque são muitos modelos que ela tem no tamanho P, M e G, certo? Fica de R$10,00, muito lindo eles. Ela tem variedades em cores também, de cada modelo. A gente vai mostrar aqui o tamanho GG pra vocês. Olha só, gente, o tamanho GG. Também é shortinhos em begaline, né? Um begaline de primeira, veste super bem, vocês estão vendo pelas modelos vestidas. E fica de R$12,00, o tamanho GG, certo? Vário modelo também, de cada modelo, ela tem várias cores. Sempre tem novidades em cores, toda semana. Ela trabalha também com shortinho em viscose, gente. Agora pra esse verão, né? Verão tá entrando com tudo. E aí, quem estava procurando shortinho em viscose, frinho, agora pro verão, vocês vão encontrar, gente, custando o valor de apenas R$10,00, tamanhos PMG, shortinho em viscose. Também tem um shortinho liganete. Um shortinho em liganete, tamanho PMG, fica de R$8,00. E tem tanto de viscose, como tem liganete, como tem begaline, né, gente? É o mais baratinho, o de liganete, que fica de R$8,00. O begaline PMG fica de R$10,00 e viscose fica de R$10,00. Ela tem calças em viscose também, tamanho M, fica de R$20,00, certo? Tá bem frinha agora pra verão. Também tem blusas em viscose também, muito boa, frinha, gente. Tamanho GG, fica de R$15,00. Elas são de tamanho GG, certo? São novidades. Vamos mostrar aqui pra vocês, apps de venda. WhatsApp pra contato. 819-9920-1462, Vitória Modas, certo, gente? Entre em contato com ela, ela envia pra qualquer lugar do Brasil. Ela confiava, entrega dos sete anos, sempre mostra ela aqui no canal. Trabalha também com vendas presenciais aqui no Moda Centro Santa Cruz, no setor vermelho, na Rua M, no box 74, 76 e 78. Eles são fabricação própria e trabalham com begalim, liganete e viscose, certo? Entre em contato com ela, aqueles apps de venda que eu deixei passando. Faça o seu pedido e garanto já de vocês. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.